Perguntinha que chegou aqui, provavelmente de alguém um pouco preguiçoso, é como morar no Brasil e ser rico? É uma dica que eu sempre dou pra todos os meus alunos, nasça numa família rica, isso faz toda a diferença, sabe? Quando você já tem um pai, realmente uma mãe, tio, dono de lojas, de empresas, poxa, é incrível como você virou empreendedor em questão de segundos, sabe? Basta fazer 18 anos, até mesmo 14, né? Às vezes. Então, essa é a minha dica principal. Acredita em reencarnação? Leia Allan Kardec e vamos torcer pra próxima. Seja filhos de pais ricos. Mantra número 1 da nossa sociedade de cultos. Também tem um curso também, que é como ser filho de um pai rico, tá? É muito interessante, são 4 módulos que você aprende. Como nascer em uma família boa, como mudar de uma família para uma família melhor e como escalonar os seus pais. E assim você, às vezes, começa com um pai que é classe média e você passa com um pai um pouco de classe alta e termina até com um pai bilionário, tá? Sugar daddy, sabe o que significa isso? Tá super em alta. É isso. Você tem um sugar daddy? Claro que eu tenho. É isso. Vamos ver? Obrigado.